Existe diferença entre o tempo do seu visto e o seu tempo de permanência nos Estados Unidos. O seu visto terá validade de 10 anos e nesse período de 10 anos você pode fazer quantas viagens você quiser para os Estados Unidos. Já o tempo de permanência é que você pode, nessas viagens, pode permanecer lá 6 meses, tá? Ou seja, toda viagem, 6 meses lá. Lembrando que não é permitido trabalhar com visto de turismo. Se você ficou 6 meses lá, ou qualquer tempo que for, não existe uma regra para você ter um tempo para voltar para os Estados Unidos. Porém, você pode ser argumentado pelos agentes da imigração o que você fez nesse tempo. O que irá fazer nessa nova viagem, num prazo tão curto. Se você tiver uma justificativa, não tem problema nenhum. Se você passar do prazo que o agente da imigração te autorizar, automaticamente o seu visto será cancelado. E você pode tomar uma penalidade de ficar sem poder fazer um novo pedido de visto, que pode variar de 1 até 10 anos.